Quatro dias sem energia no setor São Judas Tadeu. Um caos para os donos desse restaurante que atende cerca de 500 pessoas por dia. A comida está pronta, muita gente está comendo, só que para essa comida estar pronta e quentinha, a Iris teve que desdobrar para poder dar conta do recado. Segundo ela, o estabelecimento está há quatro dias sem energia. O pessoal está sem ventilação, geladeira também não está funcionando, muito calor e muita obrigação para você, muito serviço. Hoje a gente teve que correr atrás de carne, porque os freezes a carne perdeu. Comprar água, gelo para colocar nos refrigerantes e a gente procura fazer um bom atendimento para os clientes, servir com um copo de vidro, tivemos que comprar copo descartável para poder servir os refrigerantes para os clientes. O ar-condicionado também, que a gente esquece calorão, é insuportável ficar aqui dentro sem ar-condicionado. Os exaustores da churrasqueira não estão funcionando, joga fumaça também. As funcionárias, na cozinha tem exaustor para ajudar no calor, também não está funcionando. E são por volta de domingo, às 23 horas e 40 minutos mais ou menos, pegou fogo, nos exaustou. E aí a gente começou a ligar para a Equatorial, fazer pedido de chamada. E eles falam que ia colocar na emergência e não vieram nenhum caminhão nem para ver o que estava acontecendo. Hoje que passaram os dois caminhões, eu olhei lá, mas não posicionou a gente de nada. Então vem cá, desde domingo, 11 da noite, não tem energia para nada, a hora nenhuma voltou um pouquinho. Exatamente, nem hora, nem o momento. E tem uma creche aqui também próxima, que tem até funcionário nosso, que tem criança lá e não tem como deixar, porque lá também está sem energia. Nessas fotos, um pouco do prejuízo causado. Só de carne, mais de 15 mil reais. A gente não teve tempo ainda de calcular o prejuízo com essas outras coisinhas, essas picuinhas. Não muito distante, uma família em risco. A filha da dona Maria, de 30 anos, é traqueostomizada e precisa de ventilação 24 horas por dia. A minha menina, ela precisa ser aspirada várias vezes ao dia, várias vezes à noite. E com essa queda de energia, não está dando. Aí ela fica sofocada, porque dá rolha. Tem, aí ela dá rolha. Aí quando dá, quando dá essa rolha, se não aspirar, ela corre risco de vida. A vizinhança também reclama do descaso da Equatorial. Minha mãe é idosa, tem 90 anos. Hoje eu tive que mandar ela ir para a casa do meu irmão, porque como que ela vai tomar banho no frio? Como que ela vai ficar sem energia, né? Aí eu mandei ela ir. Aí os vizinhos, tudo aqui, dentro de domingo. A gente já faz compra por mês. Aí você coloca na geladeira. Aí vende, descongela tudo. E aí a Equatorial não vai dar de volta para a gente. Em nota, a Equatorial Goiás informou que já restabeleceu a energia para os clientes que moram no setor São Judas Tadeu.